Receitas que brilham no boca a boca, boca a bocando, com duas receitas, duas panelas, receitas imperdíveis. Um salte em boca, leva sálvia e presunto parma, e um risone temperadinho com bacon, limão siciliano, tomilho e mais umas coisinhas. Então vou começar a receita fazendo o molho, dourando o bacon, e vamos usar essa panela de aço inox, revestida com cerâmica, que é incrível. Os alimentos não grudam de jeito nenhum. Não precisa nem colocar um pinguinho de gordura, além, lógico, desse fundo triplo, que aquece por igual os alimentos. Eu vou colocar o creme, a raspinha de limão, e umas folhinhas de tomilho. Sal. Pra quem gostar de colocar um pouco de noz moscada, também pode colocar sal e pimenta. Vou deixar agora o foguinho baixo, enquanto o molho reduz. Eu vou partir pro salte em boca. Um pedaço de filaninho fininho, batidinho. Vamos temperar com um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta, dos dois ladinhos, assim. Olha, essa receita aqui, ó, não tem quem não goste. É tipo sucesso de público e crítica sempre. Uma folhinha de sálvia, uma folha de presunto parma, e vou passar um pouquinho de farinha. E vamos lá. Azeite, manteiga. E lá vamos nós, então. Nosso molho tá quase pronto. Já vou desligar. Esse jantar aqui podia ser só pra mim, porque eu morreria comendo esses dois salte em boca. E vou colocar um pequinho de jerez. Vocês estão vendo esse molhinho que tá formando aqui? A mistura da manteiga com azeite e jerez. E agora eu vou misturar o risone, que é uma massa no formato de um arroz. Vocês conhecem o risone? Então eu vou colocar aqui no nosso molho o risone pré-cozido. Vou finalizar como se eu estivesse finalizando o risoto. Então eu vou colocar um pouquinho de parmesão agora. Por isso é bom não colocar muito sal nesse molho, porque ele pode passar. E vou pegar um punhadinho de rúcula baby, pra ela murchar só. Vou colocar ela crua mesmo aqui. Banquete de duas panelas, com receitas que brilham. Ingredientes e panelas incríveis. Em tempos de homem de ferro, mulher de aço inox. Não enferrugem, tá sempre tímido. Prontinho. Vamos montar? Vou em tratar, como a gente fala na linguagem culinária. Se vocês preferirem usar algum outro tipo de massa, vocês podem usar. Vou colocar um pouquinho de caldo pra fazer um molhinho aqui. É um caldo de frango isso. Finalizar o nosso risone aqui com pinholizinho. Se vocês não tiverem, vocês podem usar algum outro tipo de castanha. E um pamilhozinho fresco, que já tinha um pouco no molho, mas só pra dar aquele gostinho da horta. E aí, pra comer sozinho ou acompanhado, salte em boca de filé mignon com risone. Brilhou ou não brilhou essa receita? Inscreva-se agora no canal Boca a Boca. Receita na descrição do vídeo. Toda!